Nerdist é tudo, os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Nós temos patch notes do dia 7 de maio, que vieram fazer aquele balanceamento gostoso, aquele balanceamento muito esperado para o nosso joguinho The Tiros ou Warzone. Tiraram a Varrirruas dos lutes no chão e colocaram a Hauer 77, que é uma escopeta um pouco menos... Como é que é o termo? Coloca aí nos comentários o termo. Um pouco menos, um pouco mais aceitável, vai. Tá falando aqui que a grande disponibilidade da Varrirruas mudou a dinâmica, blá, 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 e tava muito recompensador, é isso aí. Eu mesmo tava puxando um loadout com a Sikov de secundária, já com sangue frio ou alerta vermelho, e aí eu pegava a primeira Varrirruas que eu pegava só pra ter uma arma de curta distância e ficava com um rifle, que na ocasião era o Fara 8.2, beleza? Consertamos o bug aqui com os rifles, que eles estavam com o Speed de ADS e o Fire Remove decrescidos quando você tava usando algumas coronhas ao invés de acrescido, né? Que coisa, né? Que... quem diria, né, que as coronhas aí tivessem bugadas, alguma coisa assim, descrição, tivesse meio zoado. Fez mudanças aqui, né? Houveram os balanceamentos, como eles falaram que iam haver balanceamento. Tem um monte de... de textinho aqui, é... como é que é? Tipo motivacional? Tô brincando. Falando das intenções da empresa, mas o mais importante. Nós pedimos pra vocês considerarem essas mudanças não como ataques focados, né, nas armas, mas também como uma iniciativa que é parte de... de uma intenção de aumentar o skill ceiling, que é o teto de habilidade. Bom, vocês querem aumentar o teto de habilidade do jogo? Nerf a stun, Nerf a concursiva. Isso vai aumentar a habilidade do jogador, a exigência do jogo em relação à habilidade do jogador. Quer deixar o jogo menos casual? Mas, né, Nerf está. Ponto. O que mais? O que mais? Um certo caminhão, né? Eu acho que nesse teste teve coisa do caminhão, a gente vai ver. Só dando, né, só dando aí o meu input. Só dando o meu input. Mas beleza. Teve Nerf na Max Galilzinha, teve Nerf na Fara, teve Nerf na Barre Ruas, teve balanceamento na Bullfrog, teve PPSH bufado. Rifles de assalto. Cerf 56 a Max, dano mínimo mudado de 32 para 31. Isso aqui, galera, não faz a mínima diferença. Não faz a mínima diferença. Somente no Warzone que é o efeito, tá? Isso aqui é simplesmente... Eu não sei por que a Raven faz isso. É tipo, só pra sair um pet nos falando assim, Galil foi Nerfado. E aí parte da comunidade fala assim, ah, não vou mais usar Galil, vou usar outro rifle. Não faz a mínima diferença. Vou mostrar pra vocês. Tirar aqui do modo tela cheia, já tem a Galil aqui no True Game Data. Vocês estão vendo aqui que o dano mínimo da Galil, a distância, tá? É a 24 metros ou mais. Quando você estende, ela chega a 28 metros de alcance, alguma coisa. 28, 29, algo assim. O dano mínimo é 32 no estômago e nas extremidades. Passou pra 31, ou seja, muda absolutamente nada. Esquece, Galil não foi mexido pra todos os efeitos. Vai continuar boa do mesmo jeito, beleza? Ah, Fara 83. Multiplicador de headshot decrescido de 1,5 pra 1,35, tá? Isso aqui reduz em 16,6% que o TTK mais rápido da Fara quer na cabeça para compensar pelo fire rate generoso e controle de recoil. Pra começar, por mais que eles tenham consertado um pouco o recuo da Fara 83, não é nem de perto um recuo tão gostoso de utilizar quanto os recuos das armas do Modern Warfare. Vamos falar aí de M4, vamos falar daquilo, vamos falar da Grau 556, até mesmo a RAM 7, quando você tá acostumado a segurar o recuo. E decresceram o Base Aim Down Sights Movement Speed, que é a sua velocidade de movimento enquanto você tá com a visada puxada, tá? Decresceram em 7% para compensar quando você usa uma coronha de mobilidade. Não é melhor nerfar a coronha e deixar a base, né, não nerfada? Se a coronha tava, né? Enfim, tá falando aqui que a coronha, né, a coronha de mobilidade tava fazendo a Fara 83 exceder uma capacidade, né, tendo, alcançando uma velocidade excessivamente rápida. Enfim, nerfzinhos na Fara. Acho que isso aqui dá um gostinho de mé quando você atira e acerta uma rajada na cabeça. A Fara, pra mim, é uma boa arma, mas... É uma boa arma, tava chegando ali pau a pau com a RAM 7. Tinha algumas diferenças, mas é difícil. Hoje em dia é difícil ter status tão legais quanto o da RAM 7, quanto o da Galil. O TTK, inclusive, da Galil, que é o mais interessante é o TTK no peito, então nerfar TTK nas extremidades e no buchinho não faz tanta diferença assim. Shotgun Street Sweeper. O hipfire base, tá? O tiro livre base, espalhamento, foi acrescido. O recuo foi aumentado. A velocidade com a mira puxada foi reduzida. Não faz a mínima diferença porque você de shotgun, você de escopeta, não quer andar com a mira puxada, mas foi diminuído. E estão falando aqui que enquanto as escopetas tendem a ter uma viabilidade limitada fora do early game, a Varriruas é muito efetiva. A Varriruas é extremamente pesada, já é uma coisa chata demais pra você ter numa arma secundária. Geralmente, quando você quer correr no aberto e tem um rifle de assalto, um rifle de sniper de primário, você quer uma secundária que seja rápida. Seja uma pistola dupla, seja uma submetralhadora. A Varriruas já tem um downside que é esse. Tem uma velocidade de movimento horrível. Tem uma velocidade de recarga horrível. E agora eles estão nerfando porque a capacidade de troca da Varriruas é realmente bastante avassaladora. Submetralhadoras! Temos a Bullfrog aqui com o dano máximo reduzido de 34 para 32. Mas o range, o alcance aumentado em 11%. O move speed base aumentado em 1% e o sprint out speed, a velocidade de sprint out aumentada em 13%. Está falando aqui que o multiplicador excepcional de headshot da Bullfrog permitiu que ela alcançasse um dos TTKs mais fortes do jogo. Enquanto essa mudança não afeta aquele multiplicador diretamente, ele diminui o output. Quando o dano base vai ser menor, o dano máximo vai ser menor, o dano na cabeça, por conta do multiplicador, vai ser mudado. Aí está falando aqui que muda a capacidade da Bullfrog de atingir consistentemente extremos TTKs. Não é consistentemente, você tem que acertar o tiro na cabeça. Isso para mim é o famoso risk-reward, né? Você está arriscando o tiro na cabeça, você tem que ser recompensado, né? Então, cara, provavelmente a gente vai ver nos gráficos, a Bullfrog agora vai ficar pior do que a Mach 10 em tudo. A Bullfrog estava bastante viável. Eu mostrei para vocês no último vídeo de submetralhadoras a viabilidade da Bullfrog em termos de tudo, praticamente. E agora vai voltar a ficar ali eclipsada por outras submetralhadoras, mesmo a Mach 10 depois do nerf, PPSH, LC10, simplesmente não vai valer a pena usar a Bullfrog. Vão ter outras opções mais interessantes, mais móveis e com maior potencial de parada. PPSH, o alcance de dano máximo foi aumentado em 4%. 4% é quase nada, mas ok. Open Bolt Delay, eu nem sabia que a PPSH tinha Open Bolt Delay, eu sei que a Mach 10 tem, que é o atraso de câmera aberta. É uma propriedade típica de armas que têm cadência de tiro muito rápido para evitar o superaquecimento da câmera, tá? Que bom que decrescerem 80%, porque é a maior suruba você colocar numa SMG atraso de câmera aberta. Isso aqui é uma desvantagem à curta distância. As SMGs são armas que são feitas para curta distância. Se você põe atraso de câmera aberta, mesmo que seja fiel ao desenho original da arma, por exemplo, a Mach 10 tem, já falei aqui, é um pouco triste. As metralhadoras leves, praticamente todas, tem exceção aí da SA-87, e tem mais uma, eu me esqueci qual era. Tem duas, são as metralhadoras leves que são mais parecidas com o rifle de assalto. Tem duas que não tem atraso de câmera aberta, todas as outras têm. É um atraso para começar a disparar de 100ms, 50ms, não sei. Toda hora eles mudam isso aí. A primeira versão que saiu da câmera aberta era 150ms de atraso, eles baixaram para 100ms, e agora em algumas armas, como a PPSH, nós temos um valor custom aqui, foi decresci em 80%. Mudanças em acessórios. Aumentaram os multiplicadores de Bullet Velocity para os Combat Recon, os snipers do Cold War, e diminuíram o Idle Sway. Finalmente, rifles de sniper do Cold War recebendo atenção, hein? Finalmente. Nós avaliamos o lugar dos rifles de sniper Cold War dentro do Warzone, e nós realizamos, né? Nós caímos na real que tem muito trabalho ainda para ser feito. De fato, os do Modern Warfare estão muito melhores, inclusive no Meta agora de mais média curta distância, desde a FAAC. A Carzinha está reinando, a SPR tem quem use, a X-50, a HDR, tudo caiu no esquecimento, os rifles do Cold War todos... Comportamento da mira 3X com a AK do Cold War foi melhorado. Comportamento da mira, estranho esse termo, tá? Isso aqui não diz nada. Provavelmente eles diminuíram o recuo visual da mira, o quanto ela quica, né? Tem o recuo de fato, que é o quanto a arma sobe e as balas se espalham verticalmente, e tem o recuo, que é o quanto a mira quica entre um tiro e outro. Provavelmente mexeram no recuo visual da AK. Sobre as coronhas aqui, tivemos mudanças nas coronhas de movimentação. Aqui são só os nomes das coronhas que mudam praticamente, ou as categorias de armas para as quais elas são aplicadas, e são todas as coronhas de movimentação. Nós temos um multiplicador para quando você está com a mira puxada, ADS, né? Aim Down Sights. Fire and Speed é enquanto você está atirando, as armas do Cold War têm esse status, e também quando você está com a mira puxada e se movimentando. Esses modificadores todos foram diminuídos em 75% e 10%, para as submetralhadoras em 50% e 10%, a mesma coisa aqui. O que mostra para a gente, principalmente as coronhas de rifles de assalto, metralhadoras leves, shotguns e snipers, que enquanto você estiver mirado, você vai ter mais dificuldade de se movimentar, mesmo usando essas coronhas específicas. E aí, a explicação da Ravensoft é que queria manter as armas consistentes de acordo com os seus nichos, em termos de alcance. Então, a 12 para super curta distância, a submetralhadora para curta distância, os rifles de assalto para média distância, e do jeito que as coisas estavam, a gente estava permitindo com que rifles de assalto se comportassem como submetralhadoras. Está escrito aqui, inclusive, Assault Rifles have been able to assume the role of submachine guns. Então, isso aqui vai ser diminuído com esse NERP. Beleza? Então, nós terminamos aqui o petzinho do dia 7. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Conteúdo exclusivo no Instagram, no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og